Olá turma do quarto ano, tudo bem com vocês? Vamos a correção de matemática sobre a aula de ângulos, livro, página 119, mais a correção da folhinha de atividades, ok? 1. Classifique os ângulos. Letra A. Observando esse ângulo, ele é menor do que 90 graus, ele é mais fechadinho. Quando o ângulo é fechado, é chamado de agudo. 1. B. Temos aí um ângulo de 90 graus exato, mesmo ele estando de ponta cabeça, ele é um ângulo de 90 graus. E um ângulo de 90 graus é chamado de ângulo reto. E letra C, ele é maior, mais aberto que 90 graus, ele é um ângulo obtuso. 2. Responda. Letra A. O que é ângulo? Bem, ângulo é a região do plano limitada por duas semirretas que têm a mesma origem. Então, temos duas semirretas que começam, que iniciam do mesmo lugar. Então, a abertura entre uma semirreta e a outra é chamada de ângulo. Qual é o instrumento utilizado para medir um ângulo? É o transferidor, que o José já mostrou aqui, aquela reguinha, né? Redondinha ou meio redonda. Qual é a unidade empregada para medir o ângulo? A unidade empregada para se medir um ângulo é o grau. 3. Associe as colunas. Letra A, ângulo reto. B, agudo. C, obtuso. D, raso. E letra E, ângulo de uma volta. Se mede 90 graus, é um ângulo reto. Doutra A. Mede mais que 90 graus e menos que 180 graus. Ângulo obtuso. Mede 360 graus. É um ângulo de uma volta. Aquele transferidor redondo, né? Todo o círculo mede 360 graus. Mede 180 graus. A metade daquele transferidor redondo, aquele que é só a metade. 180 graus é um ângulo raso. E mede menos que 90 graus. Aquele que a abertura é menor do que 90 graus. É o ângulo agudo. Atividade da folhinha agora. Vou dar um tempinho, pega a folhinha, coloca sobre a mesa e vamos à correção. Então, classifique os ângulos abaixo. Letra A, também como exercício anterior do livro, vamos classificar. Esse ângulo, ele está fechadinho. Eu chamo ele de ângulo agudo. Letra B, tem mais do que 90 graus. Ele é um ângulo obtuso. E na letra C, também tem um ângulo maior que 90 graus. Também um ângulo obtuso. 2D, a medida dos ângulos abaixo. Esse, então, molezinha. A única diferença e observação que a gente vai deixar aqui, é que para dar o grau de abertura de um ângulo, eu tenho que colocar aquela bolinha pequenininha ao lado do número em cima. Primeiro ângulo, tem 60 graus. Para ser graus, eu coloco 60 e aquela bolinha pequenininha acima ao lado do número. Ao lado de 60 graus, eu tenho um ângulo de 20 graus. Abaixo, eu tenho 180 graus, que é o ângulo raso. E temos um ângulo obtuso de 110 graus. Ok? Acertamos? Beijinho no coração e até a próxima correção.